A CCS, plantas alimentícias não convencionais, está inserida na grade de disciplina do Instituto de Biologia da Ufiba desde 2019.1 e é vinculada ao projeto de extensão RedePank Bahia, que atua desde 2014. Como uma CCS, ela tem como objetivo integrar o conhecimento que está fora da universidade com o que está dentro, se tornando uma ferramenta poderosa de informação e construção de conhecimento. Assim, as PANCs são multiplicadas, promovendo cultivo, consumo e entendimento na sociedade. Visando ser esse multiplicador, o componente se constrói com parcerias com agricultores e comunidades rurais, participação em feiras, construção de hortas, além de elaborar propostas didáticas que promovem ações para o público geral. A partir de 2020, devido à pandemia, buscou outras formas de manter a interação entre a comunidade e estudantes, principalmente a partir das redes sociais. Para os alunos, são feitos encontros online semanalmente para compartilhar informações diversas sobre as plantas, contando também com convidados para compartilhar saberes culturais gastronômicos e organizar ações que mantenham o diálogo com o público, através de grupos formados por estudantes que se dividem em diferentes conteúdos. Temos o de mídias, que mantém o perfil da rede PANC no Instagram e Facebook, com postagens de receitas, informações sobre plantas e outras atividades desenvolvidas pela rede, além de dar indicações de restaurantes, produtores e parceiros, fruto do trabalho de pesquisa da equipe de banco de dados. Nós, do grupo de YouTube, buscamos trazer vídeos variados e informativos sobre punks e seus usos e cultivos. Há ainda o blog da Rede PANC Bahia, que além de contatos de produtores e parceiros, abriga a maior parte de conteúdo dos grupos, como por exemplo, os episódios do podcast, receitas elaboradas pela turma, materiais didáticos e uma vasta biblioteca com artigos e livros relacionados ao assunto. Por fim, ainda tem um grupo responsável por detalhar dados sobre punks já catalogadas no campo de Andina, que mapeou as plantas contidas lá. O coordenador da CCS ainda buscou incentivar que os alunos participassem de seminários, a fim de promover mais conhecimento sobre as punks. E aí Obrigado.